Isso é a máquina do sucesso, é forrazão malão Se você me quiser eu vou Vou te dar todo o meu amor Vou sair dessa solidão Você entrou de ver no meu coração Como é que eu faço para te esquecer se ainda amo você? Ou sucesso nosso pra galera, menina! Vem dançar e se apaixonar!